Chegou o Black Days da Castelo Móveis Decorações. Dos dias 25 e 26 de novembro, todos os móveis sob encomenda com 30% de desconto à vista. É isso mesmo, não são só peças selecionadas. Todos os móveis sob encomenda com 30% de desconto à vista. Tudo para a sua sala de TV, sala de jantar, living, varanda gourmet, dormitório, tudo para a sua casa e seu ambiente comercial. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.